A palavra 548 do vocabulário básico do idioma alemão é um substantivo. Trata-se aqui da palavra der Narbar. Der Narbar. Der Narbar. Que significa o quê? O nosso vizinho. Para essa palavra, então, nós temos ainda um exemplo. Peter ist mein Narbar. Um outro exemplo. Mein Narbar hört sehr laut Musik. Mein Narbar hört sehr laut Musik. Mein Narbar hört sehr laut Musik. Agora, embaixo nos comentários, me escrevam como é que é o vizinho de vocês. Será barulhento? Como é que vocês vão escrever isso no idioma alemão? Então, deixe-me saber abaixo nos comentários como é que é o vizinho de vocês. Vamos praticar o alemão. Muito obrigada por assistir. Und bis morgen. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E isst мойa lembret – eu não se, tchau. ar